Houve uma precarização enorme na área da saúde, com terceirizações selvagens que foram feitas e caiu enormemente a qualidade dos hospitais, do setor intermediário e das próprias unidades básicas de saúde. Nós temos problemas gravíssimos na área do trânsito, do transporte coletivo, nós temos problemas ainda na área do acesso à educação.